Bom, vamos mudar de assunto agora? Vamos falar de um assunto muito sério? A gente sabe que para conseguir invadir condomínios, os ladrões usam de muitos golpes. Aliás, golpes que não passam pela nossa cabeça muitas vezes. Eles enganam os porteiros, enganam os moradores, eles fazem se passar por prestadores de serviço muitas vezes. Dá uma olhada nesse VT? Na volta a gente vai conversar sobre isso aqui no estúdio. A busca pela segurança tem feito muitas pessoas investirem em condomínios fechados, tanto nas grandes cidades como em municípios próximos dos centros urbanos. Só no ano passado, a cidade de São Paulo ganhou cerca de 500 novos condomínios residenciais. Mas essas casas e apartamentos, construídos dentro do que pareciam ser verdadeiras fortalezas, mostram que também têm suas fragilidades na segurança. No ano passado, foram registrados aproximadamente 20 arrastões em condomínios da cidade. A grande circulação de visitantes e prestadores de serviço é apontada como um dos maiores riscos para a tranquilidade dos moradores. Um levantamento realizado por uma administradora de condomínios de São Paulo revela que o número de visitantes chega a 30% do total de moradores. Nos finais de semana, a circulação é ainda maior. Aproveitando este entra e sai, os marginais usam dos mais variados golpes para burlar a segurança. Chegam disfarçados de entregadores, corretores de imóveis e até falsos fiscais. Você quer conversar com a gente sobre esse assunto? Mande seu e-mail para revistadacidade.com.br Eu estou recebendo o Bruno Kogan, que é especialista em segurança. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Regina. Prazer te ver de novo, viu? Prazer é mesmo. Mesmo porque esse assunto tem muita gente que tem que ficar muito esperta em cima disso, porque às vezes a gente está levando a nossa vida, o nosso dia a dia, com tranquilidade, sem prestar atenção nas situações de risco em que a gente se coloca muitas vezes, que pode ser simplesmente entrar no seu condomínio, não é isso? A gente acaba se acostumando com uma certa rotina e a gente acaba nem percebendo muito o que distorce. Então a gente está acostumado a chegar em casa em um determinado horário, a gente está cansado do trabalho, todo mundo tem sua vida, tem os problemas de fora, então você quer chegar logo em casa. E as pessoas não param pra pensar que algumas pequenas dicas de segurança, algumas regras, elas podem ser a diferença entre você entrar bem em sua casa e ter o seu descanso merecido e você ter um problema ainda maior. É verdade. A gente sabe que é estressante, é triste falar dessa forma, mas as pessoas precisam ficar muito espertas, muito ligadas mesmo, no momento em que saem de casa, que abrem a garagem e também no momento em que chegam em casa. Eu sei, como você acabou de comentar, a gente tem uma série de problemas, às vezes a gente está dirigindo com a cabeça longe, pensando em mil coisas. Mas esses são momentos cruciais em que a gente viu já mais de uma vez, em que os bandidos podem se aproveitar para entrar junto com o carro e render a família toda. Enfim, esse é um momento muito preocupante também. Essas dicas de segurança relativas a condomínio, elas podem ir desde coisas pequenas e simples, que a gente pode colocar facilmente no nosso dia a dia, até coisas de grande nível, aquelas coisas que mudam, que precisam de investimento. Então vamos sempre tentar focar naquilo que é mais simples e traz resultado. Isso é o mais importante. Tentar não mudar tanto a nossa rotina, mas colocar dentro dela algumas regras de segurança, coisas que podem sim ajudar a gente no nosso dia a dia. É verdade. Mesmo porque a gente já percebeu que mesmo o condomínio tendo um investimento muito grande em equipamentos, monitoramento, segurança, pode ter falhas, principalmente porque existe a famosa falha humana. Com certeza. Não existe uma questão que resolva de pronto todos os nossos problemas. Se tivesse, alguém ia descobrir uma forma de burlar. Então a gente tem que estar sempre preparado também para o desconhecido. porque é aí que as coisas vão pegar a gente de surpresa. É aí que traz aquele maior mal. E a gente já ouviu também em muitos casos de roubos em condomínios, em edifícios, que às vezes o porteiro ou alguém da equipe de segurança fazia parte da quadrilha. Isso é muito sério, mas é real. Uma das soluções que os condomínios podem adotar seria qual nesse caso? Trocar com frequência a equipe de segurança? Esse é um mito que às vezes as pessoas têm. Tem alguns setores que é importante ter um rodízio. Então imagina um especialista em bombas. Então ele não pode se acostumar com aquela rotina. É uma pessoa que tem que estar sempre muito esperta, muito ligada. Agora, condomínio, relações humanas, é importante você conhecer sim o seu funcionário. É bom aquele funcionário que está há muito tempo numa empresa, que está há muito tempo num condomínio, que conhece todos os condôminos. Porque ele é menos suscetível a atrair esse mundo que ele está, esse espaço. As pessoas, mesmo bandido, ele tem consciência, ele sabe que ele está fazendo mal. Então se ele trai aquele senhor que sempre o ajudou nos momentos de problema dele, ele tem um ressentimento. Então a pessoa que está lá há muito tempo, ele cria vínculos, ele cria raízes com aquele lugar. Então ele é menos suscetível a se voltar para o outro lado, a atrair. Pode acontecer? Pode. Aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes. Não existe uma solução mágica. Toda regra vai ter uma exceção, toda regra vai ter um desvio. Então dentro disso a gente precisa saber, nunca vai existir uma regra, uma dica infalível. Mas existem regras, existem dicas que vão ajudar e muito. Uma delas é isso. É ter sempre uma equipe, um staff pronto, uma equipe feliz, uma equipe que está satisfeita onde está, que não está sempre pensando em trocar. Às vezes a gente pensa, vamos achar um funcionário e pagar um pouquinho. Isso nem sempre é bom. É bom às vezes para o bolso, mas dá um salário digno, vai estimulá-lo a ficar naquele lugar. Ele vai estar feliz de estar lá, ele vai atender todo mundo com sorriso na boca, sorriso estampado. Então isso é bom e evita os problemas. Tá certo. Vamos fazer o seguinte? Eu vou dar um recadinho e volto já. Na volta tem perguntas dos telespectadores para você também. Além de perguntas que estão chegando pelo e-mail, tá bom? Estou voltando para conversar sobre segurança. Tem uma coisa muito complicada que muitas pessoas já ouviram falar em algum momento. É que alguns bandidos marginais acabam se fantasiando, entre aspas, de prestadores de serviço muitas vezes para entrar nos condomínios também, não é Bruno? Sim, isso é verdade. Tem aquele famoso golpe do funcionário dos correios, funcionário da telefônica, funcionário de entregas. Então eles acabam se aproveitando dessas pessoas que entram normalmente na vida das pessoas para se embrenhar, achar um meio para cometer o crime por via desses funcionários que nós precisamos no dia a dia, que fazem parte da nossa rotina. Tá certo. Vamos ouvir então as perguntas dos telespectadores que nós já temos aqui previamente gravadas. Vamos lá. É verdade que trocar equipe de segurança em condomínios ajuda a evitar roubos? Veja, aquilo que a gente estava comentando. A gente já comentou. Então você sempre traz aí algum risco quando você coloca um funcionário novo. Por vários motivos, não necessariamente riscos por ele ser mal intencionado. Não é isso. Ele, em primeiro, não vai conhecer todos os moradores. Então pode atrapalhar um pouquinho a rotina, porque ele vai ter que toda hora parar, vai ter que interfonar, vai ter que ver se aquela pessoa que está sempre entrando e saindo daquele apartamento é realmente uma funcionária, é realmente um familiar. E às vezes, com medo disso, de ser taxado por ignorante, por não conhecer o prédio, por não aprender em uma semana exatamente quem são todas as pessoas que vão em 40, 50, 60. Então, ele acaba às vezes ou sendo muito rígido e as pessoas não gostam dele, ou sendo muito flexível, flexível até demais. E deixando pessoas que não deveriam entrar o fazer. Então, esses dois polos acabam sendo ruins. Por isso, ter uma equipe já antiga, que conhece todo mundo, é sempre melhor. Tá certo. A pergunta da Shirley Gonçalves, que mandou aqui no Revista da Cidade, arroba tvgazeta.com.br, é a seguinte. Bom dia, bom dia para você também, Shirley. Os moradores do meu prédio estão pensando em substituir os porteiros por portaria eletrônica e gaiola. Por isso, iria abaixar o valor do condomínio. Mas tenho medo por ser uma economia porca, entre aspas, é o que ela está dizendo aqui. Por que na correria do dia a dia as pessoas podem relaxar com a segurança? Você acha que estou sendo radical? Qual que é a sua opinião? Ela pergunta. Nesses casos, é difícil dar uma resposta absoluta. Uma resposta que abarque a todas as questões. A gente não sabe muito bem como vão as finanças desse condomínio. Mas, em regra eu coloco, é sempre preferível ter uma pessoa lá. Primeiro, pelas facilidades do dia. Você precisa deixar alguma coisa na portaria. Você pode deixar com uma pessoa, você não vai deixar com uma máquina eletrônica. Então, isso é simples. Você precisa que alguém dê um recado para outra pessoa. Você não vai deixar em uma máquina eletrônica. Então, por isso, uma pessoa às vezes é importante. Sobre uma outra ótica, a secretária eletrônica, uma portaria eletrônica, tem algumas funções que ela realiza. Tudo que está fora daquela programação, ela não realiza. Perceber uma ação estranha na frente do seu prédio, não realiza. Perceber se tem alguém sendo assaltado, não realiza. Então, sobre essa ótica, uma portaria composta por pessoas, aquela que vai estar presente lá, por mais que tenha problema, por mais que às vezes seja um pouquinho caro, é sempre, num aspecto geral, preferível. Até pela forma humana, né? De não tirar o emprego de uma pessoa. Isso é sempre melhor. Em tempos difíceis, isso é sempre um plus. Então, é melhor ela colocar dentro das reuniões de condomínio a posição dela, né? Para que... Vê se as pessoas concordam com isso. Como você falou, tem que ver também como estão as finanças do condomínio, né? É expor de uma forma geral e ver o que aceitam. Vai ter um gasto, mas vai ter benefícios. Tá. Vamos ver, então, mais uma pergunta das pessoas nas ruas. Vamos lá. Quais os cuidados que o morador pode tomar ao entrar e sair com o carro na garagem? Isso é sempre interessante. Em primeiro lugar, cuidado para não bater o carro. Então, é entrar, desliga o celular. Não devia já estar usando o celular se você está dirigindo o carro. Mas desliga, não devia estar fumando, apaga. Então, vamos evitar, primeiro, essas coisas mais banais. Segundo, vai entrar, não entra desesperado. Entra devagar, vê se tem alguém saindo. Quem está saindo, não sai desesperado, vê se tem alguém entrando. Coisa simples. Se tiver porteiro, uma outra vantagem. Pede para ele participar disso. Ele olhar no espelho, fazer um sinal com a mão para parar. Criar uma regra de preferência. Quem vai ter a preferência? Quem entra ou quem sai? Sempre bom estipular uma regra assim. E aí, outra, propriamente de segurança, essa segurança pessoal. Antes de entrar, vê se tem alguém estranho na rua. Tem alguém estranho? Não entra. Não embica. Dá uma volta no quarteirão. Continua. Continua lá? Chama a polícia. Avisa. Tem uma pessoa lá, me assustou. Causou medo. Não é necessariamente um bandido, mas me assustou. Entendeu? Então, essas coisas de estar atento no dia, você vê, não é algo caro. É algo só que você precisa incorporar para a sua rotina. Então, estar atento ao que acontece no dia a dia é importante. Mas falando em investimento, uma coisa que seria interessante fazer também é a instalação de câmeras de segurança. Porque se elas não evitam, muitas vezes, aquele assalto ou aquela ação do bandido, pelo menos ajudam na identificação posterior para que ele seja preso ou condenado. Com certeza. As câmeras, em primeiro lugar, elas já mostram uma disposição das pessoas para estar mais atentas à segurança. Ninguém que é relaxado coloca a câmera. Então, a pessoa tenta. Isso, em si, inibe. Às vezes, a câmera pode, muitas vezes, não filmar o rosto. Muita gente comete assalto, está com capacete. Então, não filma o rosto. Mas, basta você saber a dinâmica do crime que você consegue, muitas vezes, ligar a um tipo específico de roubador. Você, sabendo a dinâmica, a técnica que ele usa, você consegue, muitas vezes, identificar. Ou, pelo menos, ir atrás de um certo grupo de pessoas. Então, para a polícia, isso é muito importante. É verdade. E várias informações que podem ser passadas ali. Às vezes, ele não mostra o rosto, mas mostra a placa da moto, do carro, que ele chegou até ali. Uma tatuagem. Com certeza. Vamos tomar cuidado. É difícil estar sendo relaxado, ultimamente, aqui em São Paulo. Mas, esses cuidados, realmente, são importantes que a gente ressalte e diga para você tomar todos os dias. Infelizmente, mais perguntas chegaram. Eu não vou conseguir passar para o especialista em segurança hoje. Mas, é claro que fica aqui o convite para que você volte outras vezes ao programa, viu, Bruno? Muito obrigado. Até a próxima, viu? Tchau. Bruno Kogan volta, com certeza, ao Revista da Cidade para conversar com a gente sobre esse e tantos outros assuntos, tá bom? Ah, inclusive, perguntaram da sua gravata onde você comprou. Adoraram também. Bonita, né? Responde depois aí, através do computador, por favor. Boa noite.